Ah, ae Yuri Porra, Yuri não dá atenção, mano Chama esse cara aí, por favor, mano Ae Yuri, mais maneiro a música ou não? Então vou gravar outro, parceiro Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Não, é que não tô conseguindo ir Ae Yuri, não é esse bicho, tem que ser um bicho calmão, né, velho? Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar no grau Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Oh, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Oh, novinha, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau É uma música que você gosta, mano Você gosta, mano Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau